Existe um peso que está sobre a vida de todo ser humano, cada um de vocês que está aqui Não importa quantos anos você tenha de crente, não importa se você se converteu ontem ou há 30 anos atrás Não importa se você ora 10 horas por dia, se você ora 10 minutos por dia Cada um de nós carregamos um peso Você fala, mas eu já passei pela cruz, eu sou convertido, que tipo de peso você acha que eu carrego? Na verdade existem pesos que são universais, são coletivos, todo mundo carrega Pesos que por causa do estado psicológico da humanidade hoje, cada um de nós Independente se tivemos traumas na infância ou não, porque cada um carrega também o seu peso particular Eu tive uma infância, você teve outra Eu fui ferido de uma forma, você foi ferido de outra Pode prestar atenção na palavra, são só duas pessoas se abraçando Presta atenção aqui, não perde o que o Espírito Santo tem para você não Cada um de nós Temos um peso particular E um peso coletivo Um peso pessoal E um peso universal Esse peso particular É quando por exemplo existem pessoas Que durante a infância não tiveram o que comer Isso A pessoa vai crescendo com peso Outros foram abusados sexualmente, verbalmente, fisicamente Outros simplesmente sofreram privações, não tiveram pai e mãe, foram abandonados Isso é muito particular, isso é um peso muito pessoal Mas existem Pesos universais que todo ser humano Está sujeito independente de como foi teu passado Independente de como vai ser teu futuro Nós estamos falando de uma sociedade hoje Que joga pesos em cima de nós E às vezes são dificílimos de carregar Se você vai anotar a mensagem, comece a anotar a partir de agora O primeiro peso que todo ser humano carrega é a indiferença Esses dias eu estava conversando com um grupo elitizado aqui de São Paulo Tinha gente do governo, tinha grandes empresários Falei, gente, uma cidade moderna como São Paulo Uma cidade próspera como São Paulo Uma cidade evoluída, de primeiro mundo São Paulo, para quem não sabe, nunca viajou para fora Bate de frente a qualquer cidade no mundo É uma cidade extraordinária Como é que pode no meio dessa cidade ter dois rios Dois principais rios, as duas principais marginais O rio é poluído, cheira mal, é sujo E um das pessoas que estava na conversa, intelectuais, gente de altíssimo nível Falou assim, Tiago O problema É que esses rios Pertencem a todos E o que pertence a todo mundo Acaba sendo de ninguém E o que não é de ninguém Gera indiferença Como não é meu Sou indiferente Então você limpa a porta da tua casa Porque é teu Mas se o teu vizinho estiver toda suja Você é indiferente Porque ele morra com aquela porta suja O rio não sou eu É da prefeitura? Não É do governo? Não Então é diferente Tudo que não é teu Gera indiferença Isso é a psicologia humana O que vai de contra O governo e o reino de Deus Em que nós temos que nos colocar no lugar das pessoas Assumir Assumir-nos responsabilidades que às vezes não são nossas Porque liderar É resolver problema que você não criou Liderar é você se colocar no lugar da pessoa que não merece A tua atenção Por isso Jesus foi o maior líder de todos Porque apesar de ele não ter nada a ver com o teu problema Ele não foi indiferente a ele Ele não deixou você Cair na indiferença Se colocou no teu lugar E por isso ele veio à cruz O que eu vou ministrar hoje É uma continuação do que o pastor Fabrício Com exímia perícia colocou Deus hoje quer dar uma palavra de descanso pra vocês Porque o que eu vou falar é a continuação E não foi planejado Presta atenção nisso O primeiro peso Que socialmente vem sobre a vida de cada um que está aqui Isso é algo coletivo Independente Você já carrega os teus pesos pessoais Mas independente dos teus pesos pessoais Teus pecados Teu passado Tua dívida financeira Tudo isso gera peso Sim ou não? Olha só Você carrega teus pesos pessoais Aí você está pesado A dívida Todo mundo te ligando Paga E não sei o que O teu passado As pessoas te acusando Mais peso nas costas Se você sofreu um abuso ou não Se você foi abandonado pelos pais ou não Tudo isso é um peso Mas independente dos seus pesos pessoais Existem os pesos sociais Que pesam ainda mais E te deixam ainda mais encurvado A indiferença por exemplo Quando você não pertence a ninguém Quando você não pertence a lugar nenhum As pessoas são indiferentes a você É por isso que neuroticamente O ser humano procura pertencer a algum lugar Ele entra pra um clube Ele entra pra igreja Sem aceitar Jesus Porque ele quer ser Aceito O sentimento de Pertencer É algo muito latente No ser humano Porque ele não quer ser levado Com indiferença Mas a verdade é que A maioria das pessoas Hoje vivem Debaixo de indiferenças São atacados Por indiferenças E isso gera um peso Que fica mais insuportável ainda Quando junta com os teus pesos pessoais Com o passado que você tem Com as histórias que você viveu E aí você vai juntando O que não é de ninguém Acaba sendo indiferente Se não é meu O que eu tenho a ver com isso? Isso tem gerado Uma geração Que não se coloca no lugar do outro Uma geração que não entende O problema do outro Eu tava agora Num país que tinha muita neve E eu demorei Eu tinha que sair de noite Pra tirar neve Pra neve não virar gelo E no outro dia Não dava pra sair com o carro Da casa Então assim que a neve Acaba de cair Fica um metro de neve Você já tem que vir capar E começar a tirar De toda a frente da casa Pra liberar a saída do portão Pra você poder Dirigir no outro dia Se você deixar pro outro dia Já era Virou gelo Você já não tira mais Tem que esperar derreter E enquanto eu tava fazendo aquilo Eu tava na Na quarta ou na quinta par Já tava com dor nas costas Já tava toda arrebentada Eu tava Meu Deus que cansaço De repente eu vejo Uma senhorinha da casa do lado Botando assim A cabeça pra fora Dá uma olhada Bota a mão na cabeça Tipo Ah já era E a gente como cristão Tem duas opções Falar assim Cada um cuida do seu Né minha irmã Ou não ser indiferente Por mais que aquele portão Não me pertença Por mais que aquele gelo Não tenha nada a ver comigo Por mais que eu nunca tenha visto Aquela senhorinha na vida Eu não serei indiferente As coisas que Deus Tá me mostrando Mas não é pra que É pra que eu seja bonzinho Não, não, não É pra eu começar a aliviar O peso que tá nas minhas costas Quando eu começo A me importar Com aquilo que Por mais que não seja meu Por mais que eu não tenha nada a ver Com a tua vida Quando eu me importo Com o teu problema Com a tua situação Com a minha cidade Quando eu me importo Com a minha igreja Com aquela irmã Que já faltou dois domingos E ninguém ligou Quando eu começo a me importar Além de eu dar o sentimento De pertencimento A quem tá sendo procurado Eu tô tirando um peso a mais Das minhas costas Tudo que Deus faz É perfeito Ele abençoa Pra quem você tá ajudando E tira um peso Das costas De quem tá fazendo Mas o segundo problema Que também é universal Também é coletivo Eu quero que você preste Muita atenção nisso Logo depois da indiferença Vem a necessidade De ser visto Nós vivemos uma geração É visto Ele já é o filho da dona Joaninha Ele já é o senhorzinho Da padaria Ele não precisa fazer Nada pra ser visto Ele já é visto Quando o ser humano Não se sente visto Ele começa a chamar Atenção com coisas Ainda que deturpe seu corpo Ainda que se expunha Na internet Ainda que mande foto Ainda que faça alguma coisa Ainda que faça alguma coisa Ele vai fazer qualquer coisa Porque ele precisa suprir Essa necessidade De ser visto Essa necessidade De ser visto É um peso Que te encurva Ainda mais E a única forma De você ir aliviando Esse peso É se esconder Naquele que te vê Todos os dias E supra a necessidade Que o ser humano Tem de ser visto Você sabe que já é visto Você sabe que já é aceito Você sabe que já pertence Você sabe que já está acolhido Não é um homem Uma mulher Não é uma curtida Na internet No facebook Não é isso Que vai te fazer Se te aceito Tem gente que entra em depressão Porque não teve Cem curtidas Na melhor foto Tem gente que faz O que tem que fazer Tem mulheres Que postam fotos Indecente Vem à igreja Mas acho que Estão chamando a atenção Estão chamando a atenção Daquele rapaz Que quer ter uma noite com ela Mas nunca vai levá-la ao altar E cada vez mais peso E cada vez mais peso E cada vez mais peso E cada vez mais encurvado Na vida você fica Toda solução de alívio Para o ser humano Nós conseguimos encontrar isso Em Mateus Por favor me acompanhe Mateus capítulo 11 Versículo 28 E o pastor citou aqui Rapidamente esse versículo A Bíblia diz o seguinte E é o próprio Jesus É o próprio Messias falando Vinde a mim Todos vocês que estão Cansados Tipo eu tirando a neve Cheio de dor nas costas Estou cansado Encurvado Vinde vocês que estão Sobrecarregados Vinde até a mim Que eu vos aliviarei Todo mundo que chega a Jesus Sem estar encurvado Foi para afrontar Jesus Os fariseus Mas de onde você vem Quem não estava encurvado Jesus ia para afrontar Meu Deus Quem chegava encurvado Ia para adorar O resultado é bem diferente Ele fala Vinde a mim Você que está cansado Sobrecarregado Porque eu vou te aliviar Essa indiferença Que você está sentindo Eu consigo tirar hoje Essa necessidade de ser visto Você acha que ninguém te vê Eu consigo te fazer sentir A pessoa mais importante do planeta Só vem até a mim Eu vou fazer o seguinte contigo Eu vou trocar com você Eu vou pegar esse fardo Que está te pesando E vou dar o meu Que é suave Que é levinho Se o teu fardo está pesado Você ainda não trocou Com o de Jesus Que o dele é leve de carregar Continua comigo na Bíblia Por favor Mateus 8, 2 Diz assim E eis que veio um leproso E o adorou Dizendo Senhor Se quiseres Pode tornar-me limpo Naquela época Adorar Nessa época Jesus adorar Era se prostar Então ele era leproso Ele não tinha nenhum problema Nas costas Mas ele chegou encurvado E adorou Continua comigo Mateus Por favor 9, 18 Diz assim Dizendo-lhe Quem chegava de peito aberto Quem chegava de peito aberto É que iria afrontar E não tirava nada de Jesus Os pesos Os pesos da vida O seu passado As dores da caminhada As traições A ignorância O sentimento de insuficiência O abandono que você passou A solidão Tudo isso te fez encurvar O que você não sabia Que era justamente Nessa encurvadura Que você ia chegar mais próximo Dos pés dos mestres Você não sabia Que esse peso Ia te levar Diretamente Para os pés Certos Quando você está encurvado Pelas dores da vida Você só vê os pés Você não consegue olhar para cima Ou seja Você não tem nenhum outro caminho A não ser Adorar Deus te trouxe para essa conferência Porque você não tem outro caminho Para aliviar a sua bagagem Que não seja na adoração O que vai acontecer Depois dessa palavra É que você vai começar a adorar Você vai para o pé certo Você vai se jogar nos pés certos E quando você se levantar Vai Não vai ser mais você Você vai estar leve O jugo vai estar suave Você vai se sentir Livre E quando você menos imaginar Ele vai estar falando Como ele fez com todos aqueles Que se prostraram Vai Ele vai te dar uma ordem Vai te dar um propósito Vai te dar um chamado Ele vai te dar uma direção Vai para lá Vai para cá Vai não peques mais Vai Entra na cidade Ganha todo mundo Mostra para todo mundo O que eu fiz na sua vida A depressão nunca mais vai te pegar O ataque de pânico Nunca mais vai entrar em você A insônia nunca mais vai te perturbar O sentimento de rejeição De não se sentir aceito Nunca mais Pode ser humano Mas nós estamos passando Da fase de humanos Para filhos de Deus Já não nos pega Já não faz parte Da nossa biologia Deus está mudando Deus está mudando o teu DNA Porque o DNA de um adorador Não é o mesmo DNA De uma pessoa normal O adorador Ele sabe Que tem que estar prostrado E quando você está prostrado Ninguém te derruba mais Quem pode te derruba mais do que uma prostração Você já está prostrado O problema é que nós nos prostramos diante da depressão Nós nos prostramos diante da crise financeira A gente se abate e se joga A gente liga para o gerente do banco Mas não liga para Deus A gente liga para o psiquiatra Mas não liga para o Espírito Santo E o que você não sabe É que os pesos da vida Os momentos que você se sentiu de lado Os momentos que você tentou ser visto por alguém Fez qualquer coisa Isso só trouxe mais peso para você Tem gente que está em uma torcida organizada E dá uma paulada Na cabeça do outro time Não é porque ele é mau não É porque ele quer ser visto O pai não viu ele O pai não viu Ele quer que alguém o veja Então se ele está disposto A dar uma paulada na cabeça de alguém A prostituta que está na rua Não é só a pomba gira não A maioria só quer ser vista O pai não viu O marido deixou Pergunta para ela como foi a infância dela Duvido que foi brincando de boneco Na casa dos pais Por isso que a Bíblia diz Não julgueis para que não seja julgado Você não tem a mínima ideia Do que a pessoa que está do seu lado passou Você não sabe qual o peso que ela está carregando Você não sabe qual o fardo que ela está carregando Agora eu vou te dizer uma coisa Quando você já está leve Você começa a aliviar a bagagem de outros Quando você está leve Você começa a conduzir os encurvados Para os pés certos E no meio da adoração Deus começa a tirar aquele fardo Deus começa a tirar aquele jugo Ele andava que nem aquele boi Cheio de jugo Andando assim Com peso Não sabia para onde ir Agora é livre Agora ele caminha sem peso Porque você Conseguiu passar pela vida dele E mudar Você passou pela vida dela E mudou Porque uma palavra sua Um exemplo seu Se você ainda não percebeu As pessoas estão cansadas De convite para a igreja Não convide mais ninguém para a igreja Já passou isso As pessoas agora querem ver Na tua vida Jesus agindo As pessoas querem olhar para você E ver se você está andando com leveza Ou se você está encurvado também Tem muito encurvado Querendo levar a gente para a leveza Como é que pode? Os próximos dias serão os melhores dias da tua vida Desse ano de 2018 vai ser sobrenatural Mas não vai ser porque só eu estou profetizando É porque o jugo vai cair por terra hoje É porque o fardo vai embora hoje Vai ficar leve a tua caminhada Vai ficar suave o teu caminhar No meio da adoração O leproso antes de pedir já adorou? O chefe antes de pedir adorou O fariseu que perguntou Tem muita gente entrando na igreja Para perguntar coisas a Deus Eu quero saber por que Deus não fez tal coisa na minha vida Eu quero saber por que Fariseu Sabe o que você vai ganhar de Jesus? Chicotada Quando ele entrar no templo Para acabar com os teus negócios Quando você pedir um sinal a Deus Ele vai falar assim Você não vai ter sinal nenhum A não ser o sinal que eu já dei do profeta Jonas Quem chega perguntando Não tem resposta Quem chega adorando a primeira coisa Já tem uma modificação de fardo Você não precisa mais caminhar De uma forma pesada Encurvada Você não precisa continuar assim Você já passou pela cruz Já tem um pacto feito Tem uma aliança sobre a tua vida Tem uma aliança sobre a tua casa Você não precisa continuar caminhando assim Não é necessário mais Eu vim aqui para te avisar Chegou o dia De nos prostrarmos nos pés certo Tem gente que está preocupada Quem vai ganhar a eleição de 2018 Como se isso fosse mudar alguma coisa na tua vida Você vai votar da esquerda ou da direita? Querido A gente não é da esquerda nem da direita Nós somos do alto Não importa quem entrar Quem nos governa Já está governando A nossa preocupação Não é com quem pode aliviar Nossa bagagem aqui na terra Será que o gerente vai aumentar meu crédito? Será que o presidente vai ser melhor? Nossa preocupação não está com quem pode aliviar Essa bagagem passageira aqui na terra Nossa preocupação está em adorar a pessoa certa Aquele que tira para sempre o peso Deus te trouxe aqui Porque o que ele vai fazer na tua vida É para sempre Não é passageiro Não é uma morfina de três dias para você ficar bem É para sempre É por toda a eternidade Esse peso vai sair Esse peso vai sair Nunca mais vai chegar na tua vida Vão reconhecer você de longe Lá vai um homem de Deus Lá vai uma mulher de Deus Diante das dificuldades Ele está de pé Diante das provações Ela continua de pé Porque não tem mais peso nas costas para derrubar Quem já está prostrado nos pés certos Não cai mais no pé de ninguém Se alguém te rejeitar Se a indiferença tentar bater na porta da tua casa Da tua vida emocional Isso já não te pega Porque você já é aceito por aquele Que te criou Se você não se sentir pertencente a algum lugar Você vai olhar para a sua volta E vai ver que você já é pertencente ao reino de Deus Nada vai te fazer sair dali Se você tiver necessidade de ser visto Você vai lembrar que Deus Vê o seu nome todos os dias Na palma da mão dele Você não precisa fazer mais nada Chegou o momento de descansar Ele vai tirar esse fardo pesado Todo homem bem sucedido Toda mulher bem sucedida Que eu converso Eu falo assim O que você precisa ter Para começar a empreender E ser realmente exitoso na vida Todo mundo fala Paz Você tem que estar leve Se você estiver pesado Você não consegue se concentrar No próximo passo Deus quer te deixar leve Deus quer te deixar em paz hoje Para que você possa começar a empreender Coisas extraordinárias Para o reino de Deus Aqui na terra Eu sei que você quer ver Jesus Só que só dá para ver Jesus Depois que morrer E talvez você tenha Uns 40, 50 anos de vida Então Já que a salvação Deus já te deu gratuitamente Começa a lutar pelos 40 anos Que você ainda tem aqui Tira esse peso das costas Porque 40 anos é muito tempo 30 anos é muito tempo 5 anos é muito tempo Você não precisa carregar Mais nenhuma grama Que não te pertence Tudo que pesou nas tuas costas Eu declaro em nome de Jesus Que sai agora Toda a comparação A comparação pesa Toda a frustração Todo o peso pessoal ou coletivo Universal Ou direto com você Toda a indiferença Sai agora da tua vida Nunca mais você vai se sentir indiferente Não pertencente Você pertence ao reino dos céus Você tem um pai Se teu pai Se teu pai físico te abandonou Você é um privilegiado Porque Deus só adota quem está abandonado A Bíblia diz Se teu pai Se teu pai e tua mãe te abandonarem Se Eu, Senhor Vou te acolher Enquanto você está reclamando Porque teu pai foi embora Deus está falando E eu Enquanto Adão no paraíso Pedia a uma companheira Deus falou E eu, não sirvo Chegou um tempo Da gente desfrutar Nos pés da adoração Nos pés daquele que resolve Nos pés daquele que pode Nos levantar leve E quando Deus te levantar Você jamais vai ser igual Você não vai estar Com a mesma vida financeira Você não vai estar Com a mesma vida emocional Você não vai estar Com o mesmo peso espiritual Tudo vai mudar Tudo vai ser diferente Você precisa se preparar Para o que Deus Vai fazer na tua vida Nessa conferência Existem coisas E eu estou convencido disso Que Deus seleciona A dedo para dar Tem palavra que nem Todo mundo pode receber Principalmente o que é dado Depois da palavra Que são as liberações Espirituais, proféticas Você está aqui Porque você foi selecionado A dedo Para um tempo de vitória Mas essa vitória Vitória é espiritual Não é que Deus Vai te dar um emprego melhor Tomara que dê Mas vitória Sobre os teus fantasmas Espirituais Sobre os teus medos Emocionais Vitória sobre aquilo Que te dá peso Vitória sobre aquilo Que te deixa encurvado Nada mais vai te parar Eu declaro na autoridade Do nome de Jesus Que cada um de vocês Aqui vai sair leve Suave Vem cá Salles Vamos adorar No meio da adoração Você vai ter um encontro Com Jesus E ele vai trocar O seu fardo O teu jugo Vinde a mim Só quem está cansado E sobrecarregado A Bíblia é muito clara Mas eu não vim Para quem está são Os sãos não precisam De médico Se você se acha bom Se acha curado Você nem deveria estar aqui Porque os pés do Senhor É para quem está Cheio de peso Se você está curado Está bom Você já era para estar Enviado Você já era para estar Em algum país Fazendo a diferença Alguma cidade Você já era para estar Em alguma instituição Mudando esse país E um dia você vai entender Essa palavra que eu estou Falando agora Nesse minuto Aqui dentro Não é lugar Para quem está bom O bom já era Para estar lá fora Aqui é lugar Para quem está encurvado E está procurando Os pés certos Para adorar Para trocar de fardo Porque depois que você Se levantar Ele vai te dar um id Vai para lá Vou te enviar Para uma empresa Vou te enviar Para um governo Vou te enviar Para uma missão Vou te enviar Para a Índia Vou te enviar Para abrir uma igreja Vou te enviar Para alguma coisa Deus vai te enviar Para alguma coisa Não pensa que Deus Te limpa Te libera Te perdoa Tira o teu peso Para te deixar Agora eu vou viver A minha vida Não Ele vai trocar De fardo Mas também De vida Contigo Já não vivo Mais eu Diz a Bíblia Agora Cristo Pronto Você trocou De vida Com Ele Ele vai levar A desgraça Que seria A tua vida Com Ele E vai dar A abundância Que está na vida Dele Para você